Eu vou me jogar, eu nem ligo pra minha vida! Não moça, por favor, não! Minha vida é uma porcaria, adeus a todos! Homem-Aranha, você apareceu bem na hora! É? Essa foi por pouco! Nossa, ainda bem que você me salvou! Quando eu pulei eu vi que eu não queria morrer na verdade, muito obrigada mesmo! Não, tudo bem, mas por que você queria se matar? É porque meu namorado me chamou de gorda e que só sei comer! Eu quis me matar de tanta raiva, mas só foi raiva do momento! Ah, entendi! É, então, isso acontece mesmo, agora eu vou indo! Meu Deus, olha cada pessoa doente que eu tenho que salvar! Ia se matar por causa que foi chamado de gorda! Ô, não dá não assim essa vida! Ah lá, meu telefone de novo! Alô? Homem-Aranha, tenho uma missão pra você! Tenho uma mulher querendo se jogar de um prédio atrás do shopping! Vai lá! O quê? Nem a pau, vai você, falou! Ah tá, tudo tem que ser eu nessa porcaria, só porque eu sou bonzinho! Droga, vou ter que sair do meu lazer! Só queria ficar aqui mais um pouquinho! Ô, Capitão América, por que você tá irritado? Ah, porque eu perdi meu escudo! Na verdade, alguém roubou enquanto eu tava fora de casa com minha esposa! Que raiva! Esse escudo aqui? Ah, então foi você, seu maldito! Eu vou te arrebentar! Ah, se você conseguir me pegar, né? Falou! Volta aqui! Eu amo fazer isso! É, eu acho que isso aí é um problema muito sério, né? Porque isso aí pode te afetar! Mas então o que eu faço? Eu não sei mais o que fazer! É difícil eu dizer isso, mas você tem que parar com o seu visto de maquiagem! Toda vez que você perde uma maquiagem, você fica depressiva! E toda vez que alguém fala mal da sua maquiagem, você quer arrebentar ela na porrada! Não dá! É, você tem razão! Então a partir de hoje eu não vou mais me importar! Aleluia! É isso aí! É assim que uma heroína tem que agir! Maquiagem exclusiva! Hoje será o lançamento da maquiagem mais poderosa de todas! Lançamento novo? Eu preciso disso! É, ela não tem jeito! Fazer o quê? Ela ainda é uma garotinha de 18 anos! Você acha a miss vai me comprar com isso? Eu preciso proteger a minha base! Olha só! Que tem muito dinheiro! Me venda logo essas novas armas! Já disse! Você não vai me subornar com nada! Ah, então você não vai mais ficar com minha filha! Como assim sua filha? A Maria é minha filha, seu idiota! Espera aí, espera aí, espera aí! Vamos conversar direito! Não é assim as coisas! Eu gosto muito dela! Tá, você vai me vender ou não? Claro que vou! Como que eu vou negar uma coisa dessa pra você? É só umas arminhas mesmo! Ah, nada!